Você tem uma sensibilidade e uma mediunidade, tá? Uma sensibilidade. Vamos chamar de sensibilidade que acho que é mais fácil pra você, tá? Você sente todo o ambiente. Tá. Este ambiente tá te sugando porque eles são ruins? Não, vou chegar lá. Como você é médium e essas energias te rondam, te sugam, como é que você vai repor essa energia que você tá sugando? Como é que você consegue? Entende energia no plano físico. Tá, Andresa. Então, eu, desde criança, eu tenho problema com alimentação, sabe? Eu sempre sofri com obesidade e a minha família toda, assim, por parte de pai, e por parte de mãe, são obesos. E eu fiz cirurgia bariátrica em 2011. E não adianta, eu emagreci os 50 quilos, mas o meu problema não é emagrecer. E nem o meu problema é peso. O meu problema é a comida, que eu sou dependente de comida o tempo todo. O tempo todo, eu preciso, mesmo que eu não tenha fome, eu preciso estar comendo. Só um minuto, deixa eu anotar um negócio aqui, já. Tá. Eu já fiz muita terapia, eu já fiz... Eu já fiz muita coisa, assim, e sempre eu tenho que continuar fazendo, porque é sempre, nunca para, né? Só que eu nunca fico em paz com a comida, sabe? Eu nunca fico tudo bem. Eu fico... Nutrir a alma, eu li ali, eu procuro muito a espiritualidade, eu procuro o meu desenvolvimento espiritual, eu procuro o conhecimento, o autoconhecimento. Mas é uma relação bem difícil para mim, é estar em paz com a comida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, já. Quando você fala que você fez muita terapia, que tipo de terapia você fez? E o quanto você, quando fala que a espiritualidade, enfim... Eu boto sempre na mesma tecla, mas eu vou falar... Enfim, você já deve... Não sei se você me acompanha há bastante tempo, você já deve ter visto sobre o meu processo de dependência com o álcool. Dependência é dependência, não importa do quê. Tá? Sim. E aí, quando você fala de espiritualidade, você entende, estuda, lê sobre espiritualidade, ou trabalha espiritualmente falando? Só para eu entender. Não, eu... É comigo mesmo, assim. Eu não sei se você já ouviu falar de Vedanta. Não. Não? Eu faço Vedanta faz dois anos, que é um curso que é o conhecimento do eu, sabe? É um conhecimento espiritual, assim... E aí eu faço... Não é que eu frequente em nenhum lugar, eu não frequento. Mas eu tenho o meu caminho espiritual nas meditações, nas minhas orações, nesse encontro, assim. Não de outra maneira, eu nunca encontrei. Só para eu dividir com você, não sei se você... Você já ouviu falar do meu processo de dependência? Eu ouvi alguma coisa, algum vídeo seu que contava a sua história. Eu falo em muitos momentos, tá? Eu falo dele em muitos momentos, porque eu divido isso. Eu assisto em alguns... A dependência, ela vem... Então, no meu processo. Eu venho de um processo que eu estava entristecida, não sabia o que eu queria fazer, tudo que eu procurava não era nada daquilo. Eu olhava para todas as faculdades, nada daquilo me respondia. Máximo que chegava era a psicologia, mas eu não acreditava que a vida começava na barriga. Então, aquilo já... Eu falo, gente, eu vou ser uma falsa se eu fizer isso. Porque eu não acredito em nada disso, ou não exatamente dessa maneira. Então, eu vou ser falsa comigo mesma. E aí eu comecei a entrar em dor, porque não tinha um lugar para mim no mundo. Dentro desse processo, eu comecei, nessa infelicidade, buscar na bebida, e na galera, e na diversão, algo que me trouxesse algum prazer. Porque eu não tinha. Eu não encontrava ele em lugar nenhum. E aí, claro, eu comecei a entrar num processo de dependência. Então, eu saía com a galera, era uma pessoa super divertida. Então, para as pessoas, não necessariamente eu era uma dependente. Mas, eu sabia que eu não era feliz sem aquilo. Partindo desse princípio, eu já entendo a dependência. Ok? Total. Mas, eu não sabia. Eu até entendia isso. Entender e não conseguir resolver. Isso foi um caminho, tá? Não foi da noite para o dia, claro. Que eu entendi tudo isso. Eu fiz muita terapia alternativa. Fiz por bastante tempo. Quando a minha avó morreu, eu comecei nesse processo de terapia, mas eu não parei de beber em momento algum. Até que eu entendia e quanto mais eu entendia, mais eu me culpava. Por quê? Porque agora eu entendo. E piorou. Porque se eu entendo e não consigo sair, eu sou uma grandessíssima de uma pilantra. De uma sem vergonha. Porque eu já entendo tudo que eu tenho que fazer e não faço por quê. Porque não tem nada a ver com entender. Ah, mas... Tem a ver com viver. Então, vamos lá. Só para você entender onde eu cheguei, como foi o meu caminho dentro desse processo. A dependência é uma carência. Um vazio. Vamos entender uma coisa. Ó, vazio aqui. Fome de quê? Exatamente. Quando a pessoa, ela, uma é dependente da outra, ela tem... Da outra ou de algo, ou de alguém, não importa. Ela precisa que o outro preencha um vazio que tem nela. Certo? Não importa se é uma substância, se é uma pessoa. Dependência. Eu preciso de algo externo que preencha um vazio interno. Ok? Aí está tranquilo para você, porque você já vem estudando bastante isso. Ok. Quando eu entender que eu preciso suprir a minha necessidade, porque... Então, isso é a falta. Então, se eu preciso de alguma coisa que está fora para preencher um vazio interno, eu tenho falta. Então, a dependência é uma falta. Ok. O que é a falta dentro de um processo, no mundo físico? Então, vamos lá. A criança que tem falta de qualquer coisa, o que ela é? Carente. Carente. Criança carente. Então, falta, nada mais é do que a carência de uma coisa ou de outra. Não importa. No caso de não ter o que comer, é a carência da comida, do dinheiro para ter o que comer. Carência da comida, do dinheiro para ter o que comer. Se a gente volta no tema anterior, carência do magnetismo, do valor aplicado na Terra para monetizar aquele dinheiro que ela precisa para se sustentar. Acompanhou? Você acompanhou o que a gente falou até agora? Ok. Eu... É, eu peguei na metade. Eu cheguei tarde. Quando a gente não tem alguma coisa, então a gente vai para o mesmo lugar do tema anterior. A gente vai para o mesmo lugar. Quando a pessoa não tem alguma coisa é porque ela não aplica magnetismo. Dinheiro é magnetismo. Então, ninguém tem vontade, ninguém precisa... Como é que eu vou? Agora, eu não quero voltar no mesmo assunto que a gente já teve. Mas eu queria que a gente entendesse que o que você sente falta é do magnetismo. magnetismo. Você trabalha com o que? O que você faz? Eu sou psicóloga. Legal. Sou psicóloga. Quando você imprime, então o buraco está mais embaixo ainda. Está mais embaixo. Não vou florear. Você tem que sentar e trabalhar a sua espiritualidade. E o pior é assim que vem muitas pessoas com o meu problema. Para você entender que é de sintonia. E Andresa, por muito... Andresa, né? Andresa, por muito tempo, eu sou psicóloga comportamental, tá? Então, por muito tempo, eu recusei a... recusei querer saber de outra abordagem da psicologia, porque eu achei que eu não ia dar conta. Sabe? E trabalhando agora, eu sou formada há oito anos. Trabalhando em clínica. Trabalhando na clínica esses oito anos, eu entrei muito na abordagem, em outras abordagens, além da comportamental, que é, envolve a espiritual, sabe? E... Eu não sei te explicar, mas é difícil, é uma confusão para mim, às vezes, lidar com isso, sabe? Porque você não tem que... Assim, vamos pensar num mundo mais material, para ficar mais fácil. Depois a gente vai para o mundo mais energético, que aí a gente vai de baixo para cima, às vezes fica mais fácil de compreender. Quando você entende... Quando eu vim de um processo de dependência, eu entendi, eu estudei, eu me sentia frustrada, quanto mais eu sabia e menos eu conseguia, mais frustrada eu me sentia, mais uma porcaria eu me achava e mais eu queria fugir. Tá? No caso da bebida, é uma fuga. Ou não, no meu caso, depois a gente fala disso num outro momento, que não é sobre mim, é sobre você. Tá? Então, era uma mediunidade. Tá? Quando você como é que eu vou explicar isso de uma maneira simples com 10 minutos? Esse que tá o meu problema. Vamos lá. Você estudou um monte de coisa, sabe um monte de coisa. Mas imagina que eu faço um monte de curso e eu não coloco nenhum em prática. qual é o valor? Pra que que ele tá servindo de fato? Para o mundo, ele não serve pra nada no mundo. Certo? Não tem sentido. Quando nós somos médiums, e todos nós somos, não me importa qual é a área de trabalho, todos nós somos médiums. pode não ser de incorporação, mas todos nós temos a sensibilidade. E qual é o próximo degrau da humanidade? A ampliação do sexto sentido, que é amplificar cada um dos sentidos. Ok. Sentir, todo mundo sente. O que tá acontecendo? Cada um tá sentindo cada vez mais. Por isso as depressões. Por que a gente tá sentindo? Porque o mundo é conectado. Sempre foi. eu sinto a dor do outro. Então, há dois mil anos atrás, veio uma pessoinha aqui contar pra gente tudo isso. A gente deu de cara porque ele tava dizendo amar ao próximo como a ti mesmo. Isso não é pra ser bonito. É pra gente não se ferrar lá dois mil anos na frente, que é o que a gente tá vendo aqui. Então, se eu cuido do outro, o outro vai ter menos dor. Se o outro vai ter menos dor, quem vai ter menos dor sou eu. Porque se eu sou, se eu sinto a dor do outro, a dor do mundo, eu vou sofrer. E a gente tá na era da depressão, na era do pânico, que não faz o menor sentido, mas eu tô com medo. O que eu estou sentindo? O campo energético, o campo astral, é espiritualidade pura. Tá? E nem tô falando de órbitos superiores. Então, tô falando da massa, da energia, da humanidade. Nem tô no espiritual profundo, eu tô na massa. Ok? Quando eu sinto o ambiente, eu estou sentindo, você sente, todo mundo sente. Cada um do jeito e cada um manifesta. Um fica irritado, outro fica atacado, outro tem dor de cabeça, outro tem isso. O que acontece? Você precisa de um corpo pra cuidar da sua vida. Certo? você tem uma vida e você precisa de um corpo. Um corpo pra uma vida. Tá? Em dois aspectos. Eu nem vou trazer pro comportamental, porque isso aí você pode me dar muito mais aula do que eu pra você. Tá? Por causa de todos os seus estudos. Eu vou trazer pro ambiente espiritual. Tá? Porque também eu poderia falar da família, né? Aquela pessoa que fica cuidando de tudo na família, ela precisa, se ela cuida de três vidas, ela precisa de três corpos, concorda? É aquela mãe que cuida da família inteira, que se preocupa com tudo, que tem até o estereótipo daquela mãe zona. Por quê? Se ela tem que cuidar da vida de todo mundo, ela precisa de uma quantidade de corpos referente à quantidade de vidas que ela cuida, que ela toma conta. Tá. Vamos pro ambiente espiritual. Entendi. Se você sente o ambiente, e aí pode estar na sua família, a minha ancestralidade não existe, a minha ancestralidade existe agora, essa história de passado e futuro é ilusória, tudo só acontece agora e continua existindo no agora, tá? Mas vamos deixar isso pra lá, nesse momento. Mas vamos imencar no espiritual. Você tem uma sensibilidade e uma mediunidade, tá? Uma sensibilidade. Vamos chamar de sensibilidade que acho que é mais fácil pra você, tá? Você sente todo o ambiente. Tá. Este ambiente tá te sugando porque eles são ruins? Não. Vou chegar lá. Como você é médium e essas energias te rondam, te sugam, te rondam, elas te sugam. Como é que você vai repor esta energia que você tá sugando? Como é que você como é que você como é que você entende energia no plano físico? No meu caso, todo mundo entende com comida. Não é só no seu caso. Porque no físico, a energia é materializada através da comida, da água, do sol, e aí desses elementos. Então, o que você faz pra suprir esta energia que você tá sendo sugada com a comida? Só que você não está sendo sugada no plano físico. Só que você só entende energia no plano físico. Você só entende se alimentar dessa energia no plano físico. então você come. Porque você tá sustentando, então pensa assim, uma vida, duas vidas no físico. Vai pro campo astral. Uma vida, duas vidas no astral. Só que como você não entende como... Então, deixa eu só ver se eu entendi. Daí eu como, mas eu não mato a minha fome. Porque a sua fome não tá no físico. Porque a minha fome não é de comida. Só que quando... Agora a gente vai pro espiritual, tá? Eu vou falar de maneira simplificada aqui. Assiste a imersão. De verdade. Vai te ajudar a entender um montão de coisa. Quando você vai pro plano espiritual, se você é médium para trabalhar, o que quase todo mundo é, tá, gente? Todo mundo deveria, porque nós vamos evoluir pra esse lugar. Pra esse estágio da humanidade. A humanidade está evoluindo pra isso. Ignorar isso é quebrar, é dor. É o que a gente tá vivendo. Muita. Pânico, depressão, fibromialgia, crise de ansiedade, é a mediunidade reprimida total, tá? Quando você vai pro plano espiritual, se você tem essa sensibilidade, se você trabalhar e não só estudar, que quanto mais você estuda, mais você capta. Tá? Na verdade, você já capta, mas você começa a entender um monte de coisa e aquilo fica orbitando porque eles precisam de pessoas que tenham consciência. Médios com consciência. Se você vai trabalhar, essa energia que acopla em você por conta da sua mediunidade, isso não é uma coisa ruim, é da sua característica, ponto. Tá? Elas, então, mediunidade ajuda, senão você não teria escolhido ser psicóloga. em tese, você gosta de ajudar. É do seu coração, isso te faz feliz. Nossa, eu amo, o que eu mais amo é atender meus clientes, meus clientes. É quando vem alguém que precisa de ajuda, eu sempre peço pra Deus, assim, me manda, quem eu puder ajudar, me manda. Eu sinto que é do seu coração. Então, você vai lá. Então, por sintonia, você atrai quem precisa de ajuda. Pensa que você desdobrou e foi pro mundo espiritual. Tem uma parte da sua física e uma parte espiritual, tá? Se você assistir a ministério, você vai entender, tá bom? A imersão. Direitinho, eu vou explicar. E aí, essa energia acopla em você, porque se você gosta de ajudar e você tem intelectualidade e mediunidade, ela acopla. só que se você não trabalhar para encaminhar essa energia para locais de tratamento específicos, ela fica orbitando o seu sistema. E ao invés de você encaminhar e ficar em paz, você fica com o seu sistema energético sobrecarregado, não é físico, é astral, sobrecarregado. E aí, você precisa ficar se alimentando pra sustentar um corpo, dois corpos, três, vidas, entende o que eu tô falando? Pensa o que eu falei do físico, leva pro astral. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai melhorar? Trabalhando. Não tem esquema. Então, sabe quando vai no centro, você tem que trabalhar, fia, trabalhar espiritualidade. Trabalhando como? Trabalhar de maneira espiritual. Que é o que a gente propõe dentro do Mano Terapeuta. Técnicas energéticas e espirituais pra trabalhar em consultório. Ser um terapeuta. Mas não é só terapia que você vai ficar mandando uma energazinha. Você vai usar toda a sua potencial, toda a sua intelectualidade, toda a sua mediunidade, toda a sua capacidade, inclusive a espiritual, com o egregor espiritual pra te ajudar a trabalhar nisso. Entende? Então, pode ser em outro lugar. Você pode trabalhar no centro de umbanda. Tá tudo bem também. Só que ali é um trabalho de incorporação e também tem outros centros que já trabalham com outras variações. E pode ser também. Cada um vai ter um tipo de energia, enfim, que gosta, que faz mais sentido. Como o Mano Terapeuta, o que é? Não é nenhuma religião, não tem misticismo, mas a gente trabalha com espiritualidade. E ali dentro a gente tem uma das técnicas que é totalmente espiritual. e a outra que é como é que e aí eu tenho a espiritualidade dando a pote. As outras são como é que eu sinto você, capto a sua energia, trago pra mim, trato esse fractal e devolvo ele tratado pra você. Você já faz isso, você já capta. Não necessariamente um espírito. Também, mas você não trata. Aí sobrecarrega o seu sistema. Eu fico comigo, eu fico comigo, me alimentando. Isso que te suga, porque lógico, é um monte de coisa num único corpo. Então quando eu aprendo a fazer, isso é humanoterapeuta. Isso é a metodologia humanoterapeuta. Então tem várias técnicas que só funcionam em conjunto, porque uma vai tratar, então são vários fractais e eu preciso da técnica certa pra tratar o fractal equivalente. E isso é infinito, porque não existe tempo e espaço. Então você pode trabalhar em você mesmo e tratar o seu assistido. E ainda que você é psicóloga, você vai ter toda a dinâmica da terapêutica, que isso aí você já sabe, mas você tem um material. Só pra eu entender. Então, só pra eu entender melhor, eu tenho que fazer o curso ou eu tenho que ser a paciente? Enfim, não sei, mas no seu caso, você pode ser a paciente, mas no seu caso, invariavelmente, você vai ter que trabalhar ou num centro de Umbanda, ou numa casa espírita, ou aprender, fazer e trabalhar em consultório, que é a proposta do humano terapêutico. Sem religiosidade, entende? Livre pra que a gente atenda quem precisar, seja essa pessoa de qualquer religião. Entende? A proposta é essa. Porque tem muita gente que já tá na religião legal e quem não tá nas empresas e tá sofrendo porque já se decepcionou ou foi criado dentro de um contexto que nada faz sentido. Essas pessoas também estão em dor. Então a proposta é que a gente atenda quem precisa seja essa pessoa de qual religião ela seja ou caso ela não tenha nenhuma, né? Então essa é a proposta do humano terapêuta, trabalhar com a espiritualidade de maneira livre, mas não significa que a gente não trabalhe de maneira espiritual e energética. E aí tem as várias faixas e tem os corpos, as variações de cada um desses corpos e depois o desdobramento dele de maneira vertical e horizontal, né? Abrindo aí todas as faixas, níveis, subníveis, subpersonalidade, de forma pensamento, criatura e vários fractais e as técnicas que envolvem cada um deles. Entende? Então o que eu tô querendo te dizer é que no seu caso, trabalhar é tão imprescindível pra sua melhora quanto foi pra minha. Porque eu sou obrigada? Não, porque eu escolhi fazer isso, entende? Quando eu me encarnei, eu tive isso enquanto... Então todo mundo fala, ah, eu posso escolher. Eu escolhi lá. Aqui eu só manifesto o corpo causal. Aqui é só a manifestação do que já tá feito. Só que aqui eu não tenho muito... Aqui a gente não tem escolha, entende? Porque no corpo causal já foram feitas as escolhas antes da encarnação. E porque dentro do processo da humanidade, a humanidade está se sensibilizando. A humanidade está despertando os... O que é o sexto sentido? É a amplificação dos cinco sentidos. A gente vai sentir mais, a gente vai enxergar melhor, a gente vai sentir o cheiro que não é o cheiro, é tudo amplificado. Aí as pessoas começam parecendo que estão loucas. Por quê? Porque ela sentem dor, mas não faz nenhuma razão. Ela olha e fala, você não tá vendo não? Mas ela tá enxerga, ela enxerga uma coisa que tá por trás, mas não é uma coisa física. Então eu vejo o outro, o outro tá falando aquilo, mas eu sei que o que ele... Eu tô vendo o que ele tá falando não é aquilo. Não é exatamente aquilo que ele... É tipo um detector de mentira mais apurado. Quem não quiser olhar pra... Então essa potencialidade, né, vai abrindo esse sexto sentido que é o nosso chakra superior. É sensibilidade, é mediunidade pura. Todos, toda a humanidade está caminhando pra esse novo momento. Mas as pessoas não querem enxergar. Aí vem a dor, a depressão, porque sente no corpo. Além de ter que trabalhar o que a gente chama aí dos instintos, os novos instintos, que são os sete pecados, que também a gente explica lá dentro do curso. Que na verdade não são pecados, são instintos que a humanidade tá aprendendo a trabalhar. E a comida, ela é muito presente, né? Porque ela é muito, tipo assim, não que seja mais difícil. Tudo é difícil, como a bebida, como a droga, como tudo é difícil. Só que a comida é uma coisa que a gente tem que comer, né? Porque a bebida, eu posso não beber. Porque tá na nossa... A bebida, eu não sei, eu entendo que é difícil, mas você pode não ter, né? E a comida não tem como eu não ter. A comida é mais difícil, porque você tem que aprender a lidar com ela, né? Você não pode excluir ela da sua vida, você tem que aprender a equilibrar isso, e é bem complicado. Mas, olha, você vai me dizer, se você começar a trabalhar assiduamente, não é de vez em uma vez na vida ou na morte, se você fizer e começar a trabalhar, você vai perceber que você vai ficar melhor. Mas, tira essa frase de você, eu não fico em paz com a comida. Não é verdade. Quando você come, você fica em paz com a comida. Tá? Você, quando você come, ela te traz paz. Faça as pazes com ela. Tira essa frase da sua vida, tá bom? Porque senão, parece que não. E aí, ela fica querendo te provar que não, eu te faço bem. Entende? Olha como você fica. E você não tá olhando nessa lente. Só, ajusta essa frase pra você. Bem isso. Ajusta essa frase pra você e pode te ajudar. Bom? Mas, assiste a emedição. Assiste a emedição, que eu acho que já vai dar uma ampliada. Eu vou explicar. Se eu não tô louca, vai acontecer uma coisa dentro de você. Nossa, é isso. Tipo, não entendo nada, mas é por aí. Tipo, você entende. É que você, internamente, você vai falar, nossa, parece que eu já sabia disso. Eu não sei exatamente, mas parece que eu já sabia. Até eu nunca fiz. Entende? Aí, deixa. Eu nunca fiz nenhum processo, assim, e eu tenho ouvido alguns vídeos teus há alguns dias, né? Eu assisti um dia com o Rafa, uma live que você fez, e eu marquei com ele. Agora, em agosto, eu vou ter uma... Eu não sei se isso ajuda ou também, né? Ajuda. Eu nunca fiz. Faz, faz com ele, assiste a imersão, que aí você vai alimentar o seu mental com algumas informações, e aí você começa já a liberar o energético, e aí depois, se você achar que faz sentido pra você, faz o humano terapeuta pra você começar a trabalhar, e você pode fazer em você mesma, né? Ser terapeuta da própria vida e aplicar as técnicas em você, e também trabalhar em algum assistido, isso que você sinta que ali cabe uma interseção um pouco mais energética, você também pode trabalhar. Não que você precise deixar de ser psicóloga, não, mas em alguns pontos que fica travado, aqui eu acho que a gente consegue potencializar. É isso que eu vi, às vezes limita, limita muito a gente naquele, naquele perfil, assim, ah, é psicóloga, não pode fazer outra coisa além, e eu acho que a gente pode sim, né? E deve, né? Tem casos que, só com a psicologia, mas às vezes dá uma travadinha, e aí você fala, poxa, aqui a gente tem uma técnica, você pode perguntar, a pessoa pode aceitar ou não aceitar, enfim, aí é um, mas se tudo é por sintonia, entendeu? Sim. Não tem como ser diferente, tá bom? Entendi. Então eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Obrigada. Para refletir um pouco mais. ajudou, sim. Eu tinha, eu tinha muita vontade de saber a tua, o que você, eu ouvia sempre querendo saber o que que, o que que eu faço com isso, né? Quando é que eu faço com a minha fome? Eu estudava tudo, quando eu comecei a entender o que eu vou dar na imersão, eu tive essa sensação, nossa, parece que eu já sei tudo isso, é isso que eu quero para a minha vida, não sei o que é direito, porque eu não entendi exatamente, mas parecia que alguma coisa tinha acordado, e é o despertar. E depois do despertar vem o quê? O expandir. Então o despertar é até gostoso, o expandir às vezes é meio difícil, porque vê uma outra coisa que eu nunca tinha visto e aí é meio maluco. Para alguns é gostoso, para alguns é mais difícil. Mas quando eu comecei a trabalhar espiritualmente, a minha vontade de beber desapareceu. Não tive mais, mas eu trabalhava todos os dias. Eu acho que é isso mesmo que está faltando, parece que é alguma coisa que eu tenho que fazer para não sentir mais isso. Eu trabalhava todos os dias, hoje não mais, hoje está tranquilo, mas no começo, todos os dias, porque aí era o que me alimentava, então eu desdobrava com a bebida, que é um trabalho de desdobramento, com uma coisa externa, eu aprendi a fazer isso de uma maneira natural, sem precisar de nada externo. Então a minha vontade de desdobrar, ela era da construção do meu ser, do meu corpo. Eu trouxe essa característica, ela quase como fisiológica. Como eu não aprendi a fazer de uma maneira natural, eu achei a ferramenta para fazer o que eu tinha que fazer, trabalhar no plano astral. Entendeu? Tá? Muito bacana. Espero que tenha te ajudado. Obrigada. Me ajudou muito, agradeço de coração. Obrigada. Obrigada por tudo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.